Ah, não precisa pagar. Paga nada. Passar um ano inteiro sem pagar no supermercado? Isso é Trilegal T. Vou realizar muitos sonhos e estar comprando o que se ganha. Casa com Renault Kwid na garagem. Mais um ano inteirinho sem pagar supermercado. Tudo isso é só um dos prêmios dessa semana. Também tem Toyota Etis. E um Fiat Mobi. Trilegal T. Sua vida. Muito mais Trilegal. Tchau.